Nesta quinta-feira, uma massa de ar seco ainda predomina sobre o sul do país, mas uma nova frente fria deve avançar sobre o litoral do Uruguai e se aproximar da costa do Rio Grande do Sul. A previsão para toda a região é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. Mas no sul gaúcho, a nebulosidade deve aumentar no período da noite. Em áreas do leste de Santa Catarina e do Paraná, tem risco de nevoeiro ao amanhecer. No noroeste paranaense, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 13% e 20% nas horas mais quentes do dia. Já nas demais áreas do interior do Paraná, no oeste de Santa Catarina, norte e oeste gaúcho, a umidade relativa do ar deve variar entre 21% e 30%. A mínima prevista em Porto Alegre é de 13 e a máxima de 29 graus, mínima de 10 e máxima de 23 graus em Curitiba.